Tô brabo, mano. Tela de título. A primeira vez que vocês estão vendo essa tela de título. É verdade. Como vocês viram, o avião passou bem na hora que eu começo a gravar. Eu tô brabo, mano. Lindo. Não, amei. Melhor início do mundo. Pra galerinha do YouTube, dê Gamer15 pra um vídeo diferente. Novamente. Quando a gente zerou Bubble Bobble, eu disse que eu ia gravar a continuação de Bubble Bobble. Bubble Bobble 2. Estamos aqui em Rainbow Island. A história de Bubble Bobble 2. Legal. Pressione Start Button. Não. Não. Não funciona, tá? É o B ou é o C. E vamos começar essa aventura. Aí, ó. Esses arco-íris a gente tem que colocar grandes diamantes. E ele está aqui, ó. Em sua forma humana e soltando arco-íris. Que legal. E como é que consegue pegar os grandes diamantes? Não sei. Pegando os mini diamantes. Pegando os pequenos diamantes que são coletados se você derrotar o inimigo usando o arco-íris. Embaixo ou em cima dele. Cada terceiro item é um power-up útil pro nosso ameguinho Bubby. E não precisa ser em ordem nenhuma. Pegue do jeito que você quiser. Tá bom. E tem que completar Ray-Bone. As sete cores do arco-íris formam Ray-Bone. Errou! Ah, porcaria. Ah, não vou voltar no tempo mais não. Puta grúcio. Por que eu não vou voltar no tempo? Porque cada fase é um ato. Como? Sumiu! Ah, porcaria. Não, calma aí. Eu vou pegar esse diamante. Aí, ó. O power-up da estrela. Ele solta estrelas pra cima. Esse amarelo solta pra cima. E chegando aqui é final de ato. Cada fase possui quatro atos. Ah, bom. Sendo que o quarto ato é o chefão. Ai, que lindo. A coisa que eu mais amo em todo jogo. Lag. Mentira. A estrela vermelha solta quase que na tela toda. Esse power-up é o melhor. Que se você destruir o arco-íris. Ele tem o mesmo efeito que do... Da estrela. Não, pera. Meu Deus. Avião de pequeno porte. Bom, eu gosto de fazer isso daqui, ó. Quando você destrói um arco-íris com esse power-up. Na próxima tela ele vai estar com o efeito ainda. Coletando todas as cores. Pera. Enganaram. Coletando todas as cores. Nice. Ou seja, você pode esquecer da vida do bichinho. E rushar a fase toda. Quiser destruir ou não os inimigos. Tá aí, ó. E se você acertar diretamente os inimigos. Você ganha uma espécie desses itens aqui. Só pra contabilizar pontos e ganhar vidas. Não sei se 50 mil pontos faz uma vida. Bom, explicado o jogo. O objetivo daqui, né. Vamos só jogar. Porque senão eu falo demais no vídeo. E fica difícil de editar depois. É verdade. Porque você já sabe qual é o propósito do jogo. Coletar os sete grandes diamantes. Pra fazer o final bom do jogo. Eu gosto de fazer esse negócio com... Da varinha mágica quando é... Quando é vários inimigos assim, ó. Toma. Todo mundo morreu. O 4 vai se embora na hora. Mais um ato concluído. E vamos para a 4ª fase. Mundo 1 de 4. A fase do chefão. E olha que legal. A ambientação muda. A coloração da fase. Era de manhã. E passamos a tarde e estamos de noite. Esse power-up faz com que chova estrelas. Eu prefiro a varinha mágica porque... Esse daqui é temporário. A varinha mágica é limitado. Quantas vezes você pode usar ele? Eu acho, né? Eu nunca tive essa curiosidade de saber. Ó, acabou já. E que boss vocês acham que é? Não sei. O boss é um inimigo da fase. Qualquer inimigo daqui... Pode ser no final um boss. Só que é um boss só. O quê? E qual boss é? A Spidey. A Spidey. A aranha. Que só apareceu agora no final. E morreu. E olha como ela é fácil. Certamente que sim. Quando ela toca o chão, ela começa a andar para os lados. Agora eu deixei multado aqui que é para eu explicar uma coisa para vocês. No jogo, assim, quando eu jogo mesmo, eu gosto de apertar o B. Tipo, eu aperto o B para a gente fazer os diálogos direito, né? Só que essa pergunta aqui, ó. É o que define a história do jogo. Se eu apertar o botão 1, eu ganho o presente de um dos dois baús. Sendo que o baú da esquerda, eu não ganho. O da direita, eu ganho. O power up ou vida, sei lá. Se eu apertar o botão C, eu falo com o personagem. E eu sempre aperto o B para ganhar o power up. E nesses vídeos que eu vou jogar Raybon Island, eu não vou pegar os power ups. Quer dizer, eu vou pegar o power up, mas eu volto no tempo para eu ver o diálogo. Eu não vou ficar com o power up. Eu só vou mostrar que power up eu ganharia. Então, vamos ver o que eu ganharia nesse baú. Isso daqui, essa estrela, significa uma vida. Vamos ver o que temos aqui no nosso diálogo. O Bob. Gosh, eu estava por um inimigo. Tradução na tela. Tradução na tela. Vai ser traduzido isso tudo. Pelo menos esse diálogo é bem curto. E vamos para o mundo 2. Como o Bob disse, o Elfo e o Bubba, eu não vi. Temos que pegar os sete diamantes. Não precisa ser na ordem nem nada. É só coletar. Ainda bem. Engraçado que é um jogo de Master System mais laga. Ah, eu nem contei para vocês. O jogo foi para o Master System. Opa. Errou. Droga. Errou. Mas sério mesmo. Tá bom. Errou. Eu estou errando tudo, hein? Sim. Caramba, estou uma maravilha. Estou uma maravilha. Bom, pegamos três cores nesse primeiro ato. Vamos ver o que o segundo ato nos espera. Sendo que eu já joguei, já joguei e zerei esse jogo bilhão de vezes. Tudo isso? Diferente do Bobo Bobri 1, eu consegui zerar esse daqui. Vamos lá. Vai para um lado, vai para o outro. Ah, tá bom. Errou. Eu estou muito afobado. E morreu. Eu não vou resetar. Eu não vou resetar. Eu só perco meus power-ups. É mesmo? Que legal. E reseta a lista de power-ups. Tipo, se eu ia ganhar a estrela, reseta se eu morrer. Eu nem contei todos os power-ups. Os três mais importantes é o sapato. A botija. Botija, eu vou chamar de booty. Essa botija amarela e a botija vermelha. Chega no final mais rápido. A bala azul claro. Do Bobo Bobri. E a botija vermelha serve como... Como o arco-íris duplo. Mundo dois de três. Aqui tem que ser rápido. Porque senão vai que ele te atira. Onde um helicóptero derrubou. Onde vários inimigos. Três só. É verdade. Vamos lá. Aqui estamos dentro, parece que de um prédio. Ou do lado de fora de um prédio. Ah, e se você tiver com o power-up já ativo, você não consegue reativá-lo. Pronto. Mais um ato concluído. E vamos para a fase do chefe. A nossa última fase, né? É claro. Do vídeo. Vai ser só duas por enquanto, né? Porque o jogo é simples. É rápido. Dá pra zerar em uma hora menos. Olha a bomba com cara de bravo. Mas não acerta ninguém. Não. Vem cá que você virará uma varinha de mágica. Ou uma varinha de gondão. Todo dia tem uma merda. E realizará todos os meus desejos. Que um deles é isso. Destrua o inimigo. Subindo aqui um pouquinho mais. Vamos chegar ao final dessa fase. Enfrentar ele. Chop. Quem é Chop? É o helicóptero. Ele aparece muito pouco. Olha o esqueminha aqui. Eles são meio burros aqui. Eles são muito lerdos. Como eu disse. Oh, uma garota. Esse lugar estava aqui. Ah, obrigada por me ajudar. Tome aqui, ó. Um grande diamante pra você. Por tudo que você fez por mim. Me salvou desse helicóptero. Digo, esse Chop. E morreu. Bubby ganhou o grande diamante. Bom, o que fazer em seguida? Vamos ver o power up. Sumiu. Desculpa. Você não teve sorte. Quando vem vazio é porque... Não veio nada. Vamos ver o que eles falam, né? Então, eu fico em silêncio. E a tradução só aparece na tela. Garota perdeu seu avô. E ele lá quer ajuda pra encontrar o seu avô. Perdeu, tadinho. E ele prometeu que ia encontrar o seu avô de volta. Mas, bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É, vídeo curto, né? Como sempre. A gente desce um pouquinho aqui. Nada nem desce. Burro. Clica aqui, ó. Save State. E no próximo vídeo, a gente irá enfrentar estes inimigos. E ver o que que será dos próximos diálogos. Então, até o próximo vídeo. Fui.